Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Hoje é o dia, é o dia que eu sempre dreami. E para sempre, quando você me chama, você me chama de chão. De novo, eu posso levantar minhas, posso gritar o melhor do mundo. A whole world, all my bliss, sweaty and grind, was all for this time. Hoje é o dia, é o dia que eu sempre dreami. A whole world, a whole world, all my bliss, sweaty and grind, was all for this time. E aí